Curitiba vive as emoções da Stock Car em bons sinais de semana e seguidos. No primeiro deu Ricardo Maurício e Tiago Camilo. E agora? A temporada 2021 da Stock Car chegou à metade no último domingo, com a disputa da sexta etapa no Autódromo Internacional de Curitiba. Ricardo Maurício e Tiago Camilo saíram com as vitórias no circuito localizado em Pinhais, mas já o líder Daniel Serra aproveitou as duas provas da etapa para ampliar a liderança no campeonato. Na primeira corrida, Maurício largou da pole position e rapidamente abriu vantagem em relação aos rivais, perdendo a liderança apenas no momento em que foi aos boxes para o pit stop obrigatório. O atual campeão retomou a ponta após a parada e seguiu sem ser incomodado pelos rivais para vencer. Esta foi a 25ª vitória da carreira do tricampeão Ricardo Maurício na Stock Car. A segunda posição acabou nas mãos de Daniel Serra, seu companheiro de equipe. Gabriel Casagrande foi o terceiro, sendo seguido por Júlio Campos e Marcos Gomes. Rubens Barrichello foi o melhor Toyota Corolla da prova, terminando em sexto. César Ramos, Cacá Bueno, Rafael Suzuki e Bruno Batista completaram o top 10. Na segunda prova do dia, Tiago Camilo apareceu na liderança após os ponteiros realizarem a troca de pneus e reabastecimento. O veterano piloto paulista priorizou esta prova, foi para os boxes na parte final da janela de paradas e retornou na frente, levando seu Toyota Corolla à vitória pela segunda vez no ano. Quatro vezes vice-campeão e ainda atrás do primeiro título da sua carreira, Camilo registrou em Curitiba a 34ª vitória de sua carreira. Gaetano de Mauro cruzou a linha de chegada na segunda posição, depois de superar Bruno Batista e largou da pole position após a inversão dos 10 melhores à primeira corrida. Ricardo Zunta foi o quarto, sendo seguido por Júlio Campos, Rubens Barrichello, Marcos Gomes, Daniel Serra, Alan Kundair e Ricardo Maurício fecharam o grupo dos 10 melhores. Após a disputa da sexta etapa, Daniel Serra, com 197 pontos, ampliou de 2 para 9 sua vantagem em relação ao segundo colocado, Gabriel Casagrande, que tem 188 pontos. Serza Ramos é o terceiro, com 162, sendo seguido por Ricardo Zunta, quarto, com 156. Tiago Camilo entrou no grupo dos cinco primeiros do campeonato e agora tem 148 pontos. A principal categoria do automobilismo brasileiro permanece em Curitiba para a disputa da sétima etapa neste domingo. As disputas serão no mesmo autódromo, mas desta vez no Circuito do Anel Externo de 2.550 metros e apenas três curvas.